Primeiro, quero dizer que qualquer projeto de lei, infelizmente, só pode ser aprovado se for de autoria de um deputado ou de uma deputada. Mas esse projeto de lei, da Semana de Memória das Vítimas, no Estado e do Estado, ela, na verdade, tem a autoria dos familiares de vítimas de violência, que são os autores e autoras desse projeto, dessa ideia e dessa luta que tem tantos anos. Então, eu queria, na verdade, antes de agradecer aos novos deputados que aprovam o projeto, sem nenhuma emenda, o que eu acho que é fruto de acordos importantes aqui dentro de conversas, diálogos, agradecer fundamentalmente a luta de tantos anos dessas mães, desses pais, principalmente das mães presentes no Rio de Janeiro, que dão um significado muito especial à luta por direitos humanos e um debate de segurança pública, sim. Tem que parar de achar que a luta e o debate de segurança pública é exclusivo daqueles que falam pela polícia ou na polícia. Quem fala de segurança pública é quem vive a insegurança desse lugar. Essas mães enterraram seus filhos e hoje a memória está estabelecida aqui nesse plenário, com as imagens, com os nomes, com os lutos e com a luta dessas mães. Então, é muito importante que a gente, nesse momento, aprove aqui a semana de maio de 12 a 19, como a semana da memória dessa luta, não só porque é próximo ao Dia das Mães, o que é simbólico, mas também porque unifica uma luta que não é só do Rio de Janeiro. Unifica com uma luta que está em São Paulo e que está em tantos outros lugares do Brasil, e cada vez mais esse movimento é um movimento nacional, porque a tragédia que vitimiza fundamentalmente essa juventude pobre, essa juventude negra, essa juventude das periferias e das favelas, vitimiza também essas mães. São 60 mil homicídios no Rio de Janeiro nos últimos anos. São 60 mil famílias que vivem todos os anos esse luto e transformam isso na luta. Nem todas as famílias conseguem transformar esse luto em luta, porque é muito duro e é muito difícil. O que elas estão fazendo aqui não estão pedindo favor algum a nenhum de nós. Estão fazendo a exigência de um direito fundamental. Querem serem vistas, recebidas e que tenham políticas públicas de atendimento a essas famílias e política pública para que novas famílias não venham enterrar seus filhos precocemente, fruto da violência no Estado e a violência do Estado. Hoje, saindo daqui agora, nós temos uma reunião com vários dos familiares que estão aqui, com o secretário de Direitos Humanos do Estado, porque essa secretaria foi completamente sucateada. Não há uma política pública de atendimento a essas famílias, não há política pública de Direitos Humanos hoje no Rio de Janeiro. A crise econômica do Estado serve de justificativa para o fim de todas as políticas públicas relacionadas a essa área. Não podemos aceitar isso. Então, essa reunião é importante. Eu agradeço ao presidente da casa, o deputado André Ciliano, que na semana passada recebeu esses familiares, que agendou isso, que colocou esse projeto na pauta e faça uma solicitação, presidente. Que esse projeto possa voltar na semana que vem, na quinta-feira, para ser aprovado em definitivo, para que a gente transforme em lei essa memória, fruto dessa luta tão importante, que nós temos que agradecer a esses familiares que hoje estão aqui na Assembleia. E como é bom ver essa Assembleia com gente, né? Como é bom ver essa Assembleia com o povo que tem interesse que está sendo votado aqui. É muito ruim votar coisas de interesse da população que não pode entrar na Assembleia. Que esse episódio que nós vivemos ontem não se repita na história do parlamento, porque é muito grave um parlamento que, para funcionar, tem que ter grágio, tem que ter cachorro, tem que ter caveirão. Sinal que esse parlamento está distante dos interesses populares. E não é para isso que o parlamento existe. É muito triste o episódio que a gente viveu ontem aqui. Enfim, não fomos nós da oposição que fomos derrotados. Quem foi derrotado foi a democracia brasileira nesse episódio lamentável de ontem. Mas, enfim, hoje, esses familiares estão aqui e não estão pedindo favor. O secretário já chegou. Nós temos outras exigências dessas famílias. Por exemplo, a aprovação do projeto do deputado Carlos Min, que foi retirado de pauta, que fala sobre os autores de resistência. Não é possível que a gente considere normal um policial que tenha 15, 20 autores de resistência, está na rua, trabalhando normalmente. Não é possível. A não ser que a gente considere que nossos filhos não correm esse risco, então a gente não vê problema que o risco está no filho dos outros. Porque é isso que acontece. A Maria Eduarda, que foi um caso recente em Acari, que chamou a atenção de todos, somado os dois policiais, tinham mais de 30 autores de resistência. É disso que trata o projeto. Esse projeto tem que vir à pauta. Nós temos que debater esse projeto. Para o bem da sociedade. Temos uma CPI que já aconteceu. O deputado Valdeca era membro da CPI comigo. O relatório da CPI foi aprovado entre os membros da CPI. Tem que vir ao plenário, que é a CPI dos autores de resistência. Tem uma série de medidas, inclusive que cobra do judiciário e do Ministério Público as suas funções em relação aos autores de resistência. Porque arquivam sistematicamente todos os autores de resistência. Não é só o dedo que aperta o gatilho, tem o dedo da caneta que legitima a violência do Estado. E essas pessoas nunca aparecem. Então, que a gente possa avançar nessa pauta. É uma exigência dessas famílias. E é uma exigência, honestamente, que esse parlamento tem a obrigação de cumprir. Mais uma vez, eu agradeço as famílias. É muito importante aprovar esse projeto. É uma luta de muitos anos. E eu acompanho antes de ser parlamentar. Eu agradeço a vocês por insistirem nessa luta, por estarem aqui, e para que a gente possa seguir nessa pauta e fazer com que esse Rio de Janeiro possa ser melhor para todo mundo. Obrigado às mães. Obrigado a todas que estão aqui presentes.